O desafio de fazer do rap e do movimento hip hop, instrumentos de evangelização e louvor a Deus, é encarado desde 2003 com muita seriedade por Kleber, DJFJ, Dona Akelly e Bulgo Feijão. A identificação com as letras trazidas da periferia e das experiências pessoais dos integrantes são o elo com o público que, às 20h30 na Praça da Luz, em São Paulo, vibrou com a apresentação do Ao Cubo, no palco do Canto Pela Vida, todos juntos pela paz. A Canto Pela Vida, todos juntos pela paz. A Canto Pela Vida, todos juntos pela paz. A Canto Pela Vida, todos juntos pela paz. E aí Quem é que tem a receita de viver feliz? Tem a pampa, tem a tampa, então diz, hein? Sem menor, sem pó, natural, distante, bem longe de cobrir Uau, sensacional O estilo de vida que já continuou, que eu acho que só desde um pouco Fica de troca, dica pra essa hora, se embora, se não, a gente se sai Levanta sua mão pro alvo, em direção ao único que pode mudar sua situação Tiba, discurila, seu corpo é normal, ché, tinte de vítima está suficio, rápido sem reto E presto mais um ben propósito, Dizemos o filho do reino Ele que me fez então ele me conhece Tudoende só contar, e a sua voz é o mega amor Ché, ché qué 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 qué, ché qué 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 게 ché Ché qué 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 qué, autoapá Ché, ché qué 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 qué, ché qué 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 qué, autoapá Ché, ché qué 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 qué, chaqué qué 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 predicting Chega, 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 eu tô a pampa Aqui de cima eu quero ver você vem Quem é que vai? Quem é que vai voltar a dizer Eu tô em cima Na, 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 na O dia tem preto e perdoa Sai seca E essa fita nunca passou Atirei, sabro Se liga Sai dança Tão suadante o sol Problema todo mundo tem É normal Quem tira a paz de quem tá bem Deixar mal E sem querer E sem você deixar Até preto tira a paz Sem você convidar É como um fio fácil que não acaba Um rio que mata Fogado sem água E por um fio para, assara E volta Tranta o sujeito no quarto Sem janela e sem porta Sai fora Ou se joga E a força da sua vida Isso não te pertence mais Sai fora Ou se joga Porque você vai Você vai Che 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 Eu dou à papa Che 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 Que Quem é que vai falar ou vai contradizer Eu sou feliz e vai Na 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 na